Fazia tempo, né? Quanto tempo que você tá aí? Fazia uns dois. É, não, quando você tá... Não lembro, é cá. Se tu me era viúva, quando eu te conheci... É, minha mulher morreu, vai fazer dez anos, mês que vem. Tá, então ela não tá com isso que eu morro. Faz dez anos. Faz dez anos que ela morreu. Acho que eu tô bom. Quando eu te conheci, eu não era viúva. É, oito anos que eu moro aqui. É. Hein, ô... Agora tudo isso aqui...